Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Miro, primeiro da praia. Então pessoal, nós estávamos aqui no Maquiá Arrasando, fazendo a ração de camarão. Tiramos a última raça agora. Estamos indo para casa. Olha o tanto de caibota querendo comer. Então, está aí o último arraso nosso aí. O balão passa lá no fundo, aquelas portas abrem essa rede aqui, que é tipo um funil. O que pega fica tudo nessa parte aqui, o sacador da rede. Então pessoal, o que veio no último arraso foi isso aí, duas horas de arraso. Está ruim não. Tem um pouco de tudo aqui, não é só camarão que a rede pega não, pega o que tem no fundo. Tem caranguejo, tem buzo, outra qualidade de buzo aqui. Esse daqui é o que o pessoal gosta de botar de enfeite em casa. Ele só está sujo, depois da limpeza ele fica filé. Outra espécie de caranguejo, olha. Sirita é um monte. Pescadinha banana, essa daqui é boa, hein? A pescadinha branca. Tocador do norte. Estrela do mar. Essa daqui não é daquela qualidade que vocês conhecem em casa, não. Olha o caranguejo branco. Esse daqui deve ser um caranguejo albino. Água viva, olha. Mais água viva. E é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva no canal do véio aí. Mira o pimpero da praia. Dá uma ajuda para o véio aí. Entendeu? Deixa o seu like. Não se esqueça de deixar o like. E é isso aí, pessoal. Até a próxima aí.